De todos os vídeos aqui do canal, sem dúvidas o Se Não Fosse Filmado é um dos mais pedidos. Eu não sei porquê, mas as pessoas gostam de ver situações completamente inusitadas. Como eu sempre digo, se você acha que já viu de tudo, a vida vem e te mostra que você está totalmente enganado. Imagina só, dirigir em uma avenida e dar de cara com um grupo de leões que simplesmente andavam pelo local. E que tal uma cobra gigantesca encontrada em uma casa abandonada? Hoje eu separei alguns momentos que se não fossem filmados, certamente ninguém acreditaria. Mas ó, se você aí já é um amigo do canal, tá ligado né? Desce aí embaixo, clica no gostei que fortalece o nosso canal e vamos começar. Fugindo da Polícia Esse registro aconteceu na Rússia. O carro da polícia estava transportando um preso. Até aí tudo bem. Mas os policiais se esqueceram de trancar a porta traseira da viatura. E adivinhem só, o preso conseguiu escapar no trânsito. Ele sai do carro de fininho e ainda manda o motorista que estava atrás ficar em silêncio. O fujão fecha a porta e sai andando naturalmente. As ideias do cara meteu a fuga nos homens. Os policiais perceberam e saíram rapidamente atrás do fugitivo. A polícia o encontrou escondido atrás de um carro e o trouxe de volta para a viatura. Dessa vez, algemado e com muita delicadeza, colocaram fujão na viatura. Um momento que se não fosse filmado, certamente ninguém acreditaria. Cachorro treinado As câmeras de segurança de uma casa registraram um momento bem curioso. A campainha da casa toca. Um cachorro espertinho se levanta e vai em direção à porta. Mas, incrivelmente, não era para latir. O cão treinado simplesmente abre a porta, pega um pacote do entregador, late para que ele vá embora e não tente entrar na casa. Fecha a porta com as patas e simplesmente pega sua encomenda e leva para a sala. E aí, já viu um cachorro recebendo uma encomenda? Quebrando tudo Ao visitar um museu, a regra é bem simples. Não toque em nada, pois a maioria das coisas são obras raras e muito caras. Essas mães aqui que o digam. Elas foram para o museu e acabaram levando a criançada. E cês tão ligado que criança sai correndo para tudo que é lado. E foi o que aconteceu aqui. A molecada corria brincando pelo museu, mas um deles acabou interessado em uma escultura. O garotinho se pendura, tentando escalar a obra de arte. Nesse momento, ela tomba e cai no chão. O garoto não se machucou. Já a obra de arte é Ela Se Quebrou, dando um prejuízo de 134 mil dólares, o equivalente a 700 mil reais. Uma dor de cabeça para essa mãe. Leões na Estrada Imagina só, dirigir por uma estrada e simplesmente dar de cara com quatro leões gigantes. Mano, eu ia ficar igual o Chaves, paralisado. E isso aconteceu em uma avenida movimentada na África. Os motoristas tiveram que dividir a pista com um grupo de leões que estavam caminhando pelo local. Os leões, com toda aquela pose de rei, desfilaram na frente dos carros. E as pessoas conseguiram ver de pertinho essas criaturas incríveis. Agora, imagina se passa alguém de moto. É, eu acho que é melhor nem imaginar. Apagando fogo Todo mundo tá ligado que é proibido fumar em posto de gasolina. O motivo é óbvio. Material totalmente inflamável. É, mas esse cara aqui não quis nem saber. O carro preto chega no posto de gasolina. O rapaz que está no banco do carona abre a porta e desce. Repare que ele está fumando um cigarro. Segundo as informações, um funcionário pede para ele apagar o cigarro, mas ele se recusa. Nesse momento, o funcionário vai em direção ao rapaz. Pega um extintor de incêndio que estava pendurado e simplesmente joga no fumante, apagando o cigarro. O carro ficou completamente branco com a fumaça do extintor de incêndio. Mas pelo menos o lugar não explodiu. Esse aí, com certeza, nunca mais irá fumar em um posto de gasolina. Motoqueiro fantasma Muitas pessoas não acreditam, mas o mundo sobrenatural realmente existe. Nesse tópico, temos dois vídeos impressionantes. O primeiro aconteceu em Londrina, aqui no Brasil. A câmera de segurança de uma garagem mostra uma moto que está estacionada. Mas, de repente, a moto começa a se mover sozinha, como se tivesse alguém ali em cima, guiando o veículo. Ela dá quase uma volta completa, até se desequilibrar e cair. Ao olhar nas câmeras de segurança, todos ficaram surpresos e assustados com o que havia acontecido. Tá maluco? O fantasma queria a moto. Eu ia deixar pra ele. Já nesse segundo caso, temos um flagra semelhante. Às 3h50 da madrugada, a rua estava completamente vazia. Foi quando a moto da frente simplesmente começa a andar sozinha e acaba caindo. Um momento inacreditável e sobrenatural gravado por uma câmera de segurança. Cobra no telhado O canal Runting Survival compartilhou um vídeo bem curioso. Eles foram chamados para resgatar uma cobra em uma região parcialmente alagada. Todos pensaram ser uma pequena cobra, mas não era tão pequena assim. Os moradores disseram que viram a cobra saindo da água e indo em direção a uma casa abandonada. Ao chegar no local, a galera ficou assustada. Isso porque a tal cobra era simplesmente gigantesca. O animal estava pendurado no telhado e dá uma ligada na espessura da cobra. Segundo eles, se tratava de uma píton que havia se alimentado recentemente e por isso ela estava tão grande. Foram necessárias 3 pessoas para conseguir imobilizar o animal e retirá-lo do telhado. Ó, não que eu seja medroso, mas se eu ver um bicho desse tamanho aí, eu saio quebrando. E aí, o que faria se encontrasse um animal como esse no telhado? Metrô Tá aí outro lugar recordista em situações inacreditáveis. Aqui, por exemplo, temos um carro que invadiu os trilhos do metrô e passou por dentro da estação na maior normalidade. Agora, imagina só se ele encontra com o trem. Com certeza não iria sobrar nada. E que tal essa mulher aí que do nada resolveu dar uma exibida para a câmera de segurança ou para o segurança que estava assistindo a câmera? É cada coisa estranha que a gente vê por aí. Tubarão Para quem gosta de praia, é bom ficar atento. Afinal, nunca se sabe o que pode estar embaixo d'água. Esse turista com seu drone gravou um vídeo inacreditável. Ele rodava com seu drone pela praia para capturar boas imagens. Olhando assim, nada demais. Apenas algumas pessoas se divertindo na água. Mas em um determinado trecho da praia, ele acabou avistando alguns tubarões. E não eram dois ou três. Eram mais de 20 tubarões que estavam tranquilos ali na beira da praia. Detalhe, bem pertinho dos turistas que estavam no mar e não faziam ideia que abaixo deles estavam vários tubarões. Isso aconteceu nos Estados Unidos e as imagens acabaram viralizando na internet. Mas e aí, curiosos? Qual o momento em sua opinião? Se não fosse filmado, ninguém acreditaria. Pra mim, foram os leões andando no meio da estrada, mano. Imagina, você do nada, de carro, tromba com quatro leões, velho. Uma coisa é lidar com cachorro, outra coisa é leão. Outra coisa é leão, mano. Imagina, você é louco. Os leões pitelos andando no meio da rua. Tranquilão. Você tá maluco? Escreve aí nos comentários e bora trocar uma ideia sobre o assunto do vídeo. Eu espero você em nossa próxima curiosidade. Um grande abraço. Beijo do tio Natan aqui, mano. E valeu.